Música Bom, a gente está aqui com o Davi Moraes, que acabou de fazer o show no CITAR. Bom, Davi, tudo bem? Tudo, ótimo. Faz um balanço do show, o que você achou de ter as pessoas tão próximas de você num show mais intimista, esse projeto do Espaço MPB, é importante para você ter esse tipo de contato com o público? Pô, muito bom, muito bom, gente aí de todas as idades, crianças e galera participando com a gente, a gente, muito bom, cara, a gente tem essa, às vezes a impressão que no shopping vai ser frio, e sempre é muito caloroso, a galera gosta de participar, vem interessada. Música E, ao mesmo tempo, tem um toque diferente, o toque do Davi Moraes. Você está com um projeto para ano que vem de um novo CD, segue nessa mesma linha, você pode falar um pouquinho? Isso, você disse super bem, né, sempre como característica de nós brasileiros mesmo, a mistura, né, a gente já é um povo misturado, então a música também sai dessa forma. E nesse novo disco eu estou trazendo, é um disco metade instrumental, metade cantado, tem a participação de grandes amigos e grandes músicos como Jacques Morenenbaum, Daniel Jobim, Marcelo Moreira, Domenico Lancelotti. Além de ser cantor, Davi Moraes é um guitarrista rebuscado, que traduz nas canções que toca a herança musical brasileira e estrangeira. É possível ainda notar influências e preferências de grandes nomes da guitarra, como o Slash, ex-Gans em Rousses. Foi o caso da mistura do poderoso chefão com o frevo. Pô, boa pergunta. Olha, isso é uma coisa que eu até estou fazendo, mas não digo, né, eu digo que vou fazer o frevo do trio elétrico e faço o tema. Primeiro que é um tema muito bonito, né, um dos temas de filme, assim, mais bonitos do que eu acho. E tem um pouco a ver com a história, porque quando eu falo que vou tocar um frevo do trio elétrico, hoje em dia, lá na Bahia, onde eu toco desde pequeno com meu pai, a gente tem uma construída aí lá uma história em cima do trio, alguns poderosos chefões, assim, tomam conta do carnaval e rolam uma certa... e deveria... alguns... algumas pessoas que fizeram parte daquela história deveriam ser mais valorizadas e são esquecidas, acabam sendo esquecidas pela mídia e, consequentemente, pelo público, pelo povo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí